Oi gente, eu sou o Jorge e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje Tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo nessa série de Minecraft Atividades Sim, galera, essa é a série de modipack que vocês estão curtindo bastante aqui no canal Então eu já queria pedir pra você deixar aquele like aí que é muito importante Sim, já vai deixando o like aí no vídeo e se você for novo aqui no canal, se inscreve aí E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo dessa série E nenhum dos outros vídeos que tá saindo aqui no canal, que é dois vídeos todos os dias E tá saindo altos vídeos da hora pra você, fechou? Então galera, outra coisa que eu queria lembrar pra vocês, eu faço live todos os dias na SteamCraft O link tá na descrição, vai lá me seguir, fechou? Porque mano, eu vou fazer live até dessa série lá, então vai lá, mano Se você curte a série, vai me seguir na SteamCraft, só cria a sua conta lá Baixa o aplicativozinho, tá? Tudo aí na descrição explicando, fechou? Então vai lá, beleza? E outra coisa que minhas redes sociais tá na descrição, vai lá também seguir, que é nóis, tá? Meu Twitter e meu Instagram, tô sempre usando lá, conversando com vocês E bom pessoal, último episódio, a gente fez essa belezura aqui, ó Muito forte, mano, essa fornalha é OP, vocês vão lá ver no vídeo como é que eu fiz E beleza, né gente? E hoje galera, hoje não, num dos episódios anteriores aí Eu tinha colocado pra ir lá, feito o pedido lá na Vila do Cásio Pra ver se, é, pra ir pra vir ao lado dele, né? Pra ver se ele me aceitava lá e tal E eu vou lá ver, vou conferir se o Cásio me aceitou lá na Vila dos Youtubers, galera Será que ele me aceitou lá? Vocês acham que sim, vocês acham que não? Eu tô um pouco lagadinho porque eu tô upando o vídeo, porque eu tô adiantando muito o vídeo Sim, eu tô gravando esse vídeo pra 2019, sendo que eu tô em 2018 ainda É, galera, vocês estão no futuro, tá vendo? Eu tô aqui no passado, ó E já é 2019 aí, então Né, se eu não... Esse vídeo tá saindo aqui, dia 2 Então, feliz ano novo pra vocês, né? Ano novo ainda, então É, é nóis, né galera? Tamo junto aí pra vocês, tá? Feliz ano novozinho Talpa, talpe, talpe, talpa, tá ok? Show, vamos chegar aqui Putz, será que não vai dar, mano? Não vai dar não, mano Não vai dar, aqui não vai dar não o quê, mano? Pera aí Pera aí, tem tanto mármore aqui, ó Tem bloco 15 aí lá, mano Nunca vi na minha vida aqui No meu inventário Então, vamos, né? Usar aqui Show Bora lá na vila Vamos ver se eles já aceitaram o nosso pedido pra ir pra vila Eu espero que sim, tá? Eu espero que realmente eles já tenham aceitado Porque eu quero ir muito logo pra vila Sério, eu quero ir muito logo pra vila Porque como eu falei pra vocês Eu quero começar a construir minhas paradas Meu aeroporto, minha casa, tudo, mano E em relação ao aeroporto Eu quero fazer mais um avião hoje, galera Assim, eu quero fazer um helicóptero hoje Assim, então daqui a pouco a gente vai fazer esse helicóptero Mais um helicóptero aí Vou ver se eu consigo fazer um projeto aí de helicóptero Mais um aviãozinho pra gente Porque, mano, sério Uma das minhas metas nessa série É fazer todos os aviões aqui Aquele modpack Fazer um aeroportozão da hora, tá ligado? Pra poder fazer, sei lá Corridas de avião Essas paradas, né, gente? Eu acho que ficaria da hora Mas beleza Eu posso estar dando spoiler de alguma coisa por aqui Posso estar dando Porque eu tô adiantando vários vídeos Então, sei lá Mas, no momento que eu fiz o pedido pro outro Mano, por que aqui tá bugado? Eu não sei por que aqui tá bugado Quando eu venho pra cá Fica bugado os tanques Mas, no momento que eu fiz o vídeo Lá Ó Ó Se liga Pagulho louco, tá? Mas, beleza, né, galera? Vamos ver É Ninguém viu ainda Minhas plaquinhas, ó Responda aqui Vou colocar É É, né? É Fazer o que, né, galera? Eu ainda não sei se eu fui aceito ou não Mas, beleza, né? Caraca, tem um portal do nada já, mano Ai, que loucura Tá, mas, beleza Eu vou voltar Caraca, tá cheio de minério aqui, hein, mano? Tá como Poder, hein? Você é louco Mas, beleza Essas árvores aí Multiplicar Aqui, multiplica minério Elas são OPs, mano Elas são OPs, tá ligado? Mas, beleza, galera Vamos que vamos Vamos voltar lá pra minha casa Porque Agora eu vou dar início ao projeto do meu novo helicóptero Sim, galera Eu tenho um avião já Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu matar essa vaquinha aqui, né? É isso aí Deu vontade de matar ela Essa galinha também Oi, galinha morreu Ih, porco Apareceu na minha frente Já tá morrendo tudo, né? Tô ao próximo, beleza É bom que essa espada Ela já traz comida assada pra gente Aí economiza carvão Mas também o trabalho que essa espada deu Pra mim fazer, né? Fiquei compensar em alguma coisa, né, filha? Porque, meu amigo Essa bichinha aqui, gente Deu aquele famoso trabalho Sério, não? Deu um mega trabalho Mas Tá compensando, pelo menos, né, galera? Tá compensando Tá nos ajudando Então isso é o que importa É nos ajudar aqui Porque, mano, todo item que a gente tem que fazer É pra ajudar a gente Ou pra gente se divertir, né, gente? Outra coisa, pessoal Que eu tava vendo É que tem os heróis aqui Mano, eu quero fazer uma torre de heróis Mano, eu quero fazer muita coisa Eu tô com muita ideia pra série, tá ligado? Tipo, vai Mano, essa série vai durar muito tempo Mas só depende de vocês também, né, gente? Vocês têm que deixar o like sempre Tá sempre compartilhando a série com seus amigos Mando na série pra geral aí Pra série poder continuar E assistir também o vídeo do pessoal E, mano, como ninguém me aceitou Eita, pelo menos, em casa mesmo E como ninguém me aceitou Vai lá no vídeo do pessoal E comenta assim Aceita o Jotinha na Vila Vai lá no vídeo do Casio No vídeo do AJ No vídeo do Stux Que eu sou os caras que tão na Vila por enquanto E comenta isso lá, fechou? Comenta assim Ah, aceita o Jotinha Deixa o Jotinha entrar na Vila Beleza? Aqui eu vou ficar felizão, mano Vou ficar felizão Porque eu quero ir pra lá Porque, mano, eu percebi que eu ligar Tá focado, tá fazendo Tipo os itenzinhos da hora Tá fazendo as construções da hora E eu quero uma Vila da hora Putz Meu Quase com o morro Boa Vai, vai, vai Vai fazendo isso na vida Vai fazendo essas loucuras na vida Que tu vai durar muito tempo Você vai beijar Nossa Senhora Caraca Mas beleza Tá, vamos lá, gente Eu tenho uma Nossa, eu jurava que tinha um me furtado Mas não tem, não Relaxa Eu tomo um barulho sujo agora Eu tenho esse aviãozinho aqui Olha só Que a gente já tinha feito Nos primeiros episódios da série A gente fez E aí eu vou fazer outro Agora que vai ser nosso helicóptero Fechou? Deixa eu comer um frangão aqui Pra mim começar a fazer esse helicóptero Mas que helicóptero é esse? É esse aqui, galera Olha só Cadê? Tem vários aqui Pelo que eu tô vendo, né? Tem esse Isso é muito OP Tem vários helicópteros aqui Mas tem uns que são muito fortes Mais complicados pra fazer de item, né? Porque a gente não tem todos esses itens Então Eu vou fazer esse daqui, ó Tem esse que tem como É, mas vai ser esse aqui O meu helicóptero, tá, gente? Robson, né? O nome do helicóptero é Robson, gente O nome do helicóptero é Robson, mano Robson É Robson, mano É Robson, gente Eu tô... Que? Que nome de tipo de pessoa Coloca o nome do helicóptero de Robson, né? Tá, eu preciso... Nossa, eu deixei os mineiros aqui Vou colocar esses iron aqui Porque eu preciso de iron E olha a velocidade dessa fornalha, mano É incrível a velocidade dessa aqui E eu já vou começar a fazer aqui Eu preciso de quê? Pra fazer o Robson, gente Robson Olha que nome, né? Tá, um vidro Um bloco de iron E iron do lado É facinho de fazer ele Então vamos lá, ó Aqui tem mais Acho que tem mais iron aqui no baú Beleza E já dá pra gente começar a fazer Olha só Boa Um bloco de ironzinho aqui É quantos blocos de iron mesmo? Cadê? Cadê o Robson, mano? Mano, que nome louco, mano Esse pelo menos já tem nome Não precisa vocês darem nome O outro não tem nome ainda Ele tá isolado Tá Ah, eu sou apesado demais Isso aqui Show, galera Aí a gente vai fazer aqui Eu coloco o vidro aqui Coloca isso aqui E Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não é isso aqui Isso aqui é aqui Não é isso aqui não E já, mano É isso Ué Mas tá certo Ué É Um Alan no lugar do bloco de iron Boa Aí vai fazer hoje mesmo Vai fazer hoje mesmo Boa, galera Fizemos aqui Show Olha ele aqui E eu acho que ele vai precisar do mesmo combustível Pra ser utilizado Do aviãozinho que eu tenho ali Então Aqui, ó Eu tô com vários combustíveis aqui Deixa eu pegar isso aqui E vamos lá pra cima Pra gente poder Já fazer aquele teste, mano Muito da hora, tá ligado? Muito da hora Muito top E mano Eu jurava que eu tava ficando louco ali, gente Jurava que eu tava ficando louco Que eu não tava, né Fazendo o helicóptero Eu fiquei tipo Mano, o que? Não tinha, né Mas não Era que eu sou burrinho mesmo Às vezes Essa galera Então Já podem se acostumar Se você tá chegando agora É normal, tá gente É de vida É da vida isso aqui, tá gente Mas beleza Mano, é engraçado Que tava entrar na minha base Tem mais buraco De que o que, né Tem mais buraco Tá, para aqui De que meu amigo Cê é louco Tá, show E aí eu vou ter que ir quebrando tudo É porque não tem um bloco Pra chegar até lá em cima Do jeito que, né Que eu desci Porque é OPI Eu tô ferrado aqui Eu literalmente Eu necessito fazer escada Se eu vou ficar aqui, né mano Se essa base Ficar realmente Fora minha base Que realmente vai ser minha base secreta Que eu vou fazer lá Lá no lugar do De onde eu fiz aquele buracão Lá pra pegar os minérios Então vai ser lá Então eu preciso fazer uma forma De chegar aqui mais rápido Pra, sei lá Não precisar ficar fazendo isso Eu não sei se tem aqueles Waypoints Acho que tem Pra me ficar dando TP Eu acho que seria mais da hora Tá ligado Então eu vou pensando em fazer isso Mas o TP Ele aproveita e mostra o coordenado Então eu tenho que tirar o chat Pra vocês não verem Minhas coordenadas E comentar pro pessoal Imagina Como eu mostro lá E vocês vão comentar aí Não, mano Aí eu quero ficar tranquilo Aqui, mano Não quero ser roubado não A gente quer ficar na fase Aqui na série Show Ahn Deixa eu usar esse marco Aí aqui Beleza Vamos aqui Show Ih, rapaz Até caiu embaixo Tá, aqui ó Um, duas Boa, galera Isso aqui Show Estamos aqui em cima Já vamos comer aquele Aquele baconzinho aqui E olha só O nosso helicóptero, galera Vamos colocar ele aqui Uou, galera Olha que da hora Olha que da hora Esse helicóptero, mano Beleza Show, galera Vamos tentar entrar Tá, aqui é o lugar do Caraca Dá pra me levar pessoas aqui dentro Tá, aqui R Vamos colocar aqui, ó Gasolinazinho nele Beleza Boa Caraca Olha isso Olha que da hora, mano Tá Eu não sei pilotar isso aqui não, gente Já tá subindo Tá subindo ou não tá Ele tá Ele tá indo, galera Eu tô te mandando de alguma coisa Não sei se é aquela surmiga chata Mas olha isso Só que eu não sei subir mais pra cima, né Mas, né Não tá um controle assim da hora Mas, né Show Show Show, galera Show 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 Isso Para aqui Pode parar Pode parar Para, mano Eu quero sair, mano Ai Tá Pega ele Pega ele, galera Mano, eu vou perder mais um avião Na mesma forma É sério isso Sai Que é Boa Show Até combustível, velho Mas é isso, galera Eu tenho que aprender a usar esses aviões Mas porque aqui também é mais cheio de relevo e tal Mas, galera Se vocês assistiram, curtirem esse vídeo Se vocês curtirem, deixem-se O seu like é muito importante Se você for novo aqui no canal Se inscreve aí Ativa o sininho Comenta o que vocês querem que eu faço aqui na série E é isso Ganha aquele abraço Valeu, falou E eu fui